É só o pedal dos fortes? Cadê o caco viado? Caco viado? Ah, ele tá dormindo com o Jorjão. O Jorjão só tá Jorjão, 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 Jorjão. Pedal dos fortes, né? Porque os fracos ficaram tudo em casa. Esse grupo tá uma bosta, cara. Ninguém pedala mais. Um dia vai 15, outro dia vai 2. Um dia vai ninguém. Ninguém vai ninguém. Só vai 2. Pardê o Bueninho. Um dia vai.